Música Olha só gente, que festa bonita acontecendo, é o Boi Centenário, são 70 anos de Sescom e 30 anos de Sescrip e eu estou aqui com o atual presidente e com o diretor social, como é que a gente começa? Dando parabéns para o diretor social, né? Que festa linda, Ronaldo, meus parabéns! Muito obrigado, mas na verdade os parabéns tem que ser direcionado ao Sérgio, que comandou a gente nessa organização, a gente apoiou como podia, dando todo o esforço, mas ele é o idealizador e responsável principal por essa festa maravilhosa. Ele teve bastante treino, porque ele foi diretor social anos afora, né Sérgio? Estou passando o bastão, agradecida por Ronaldo, mais o Alessandro também, Trevisan, que está junto conosco. É uma alegria poder celebrar os 70 anos do Sescom, o ano que vem o Sescom comemora 20 anos também aqui em São José do Rio Preto e a Sescrip 30 anos, por isso a ideia do Boi Centenário, né? E é bom a gente estar sempre celebrando uma comemoração, a gente estamos em amigos, empresários da contabilidade e as entidades são congraçadas, ou seja, também a gente partilha desse congraçamento com as entidades e com os empresários aqui na cidade. E vocês escolheram um dia sensacional, que foi um dia que teve aí um evento o dia inteiro e já sei aí que está cheio de gente da região, inclusive, né Ronaldo? Ah sim, o pessoal da região toda veio para o evento do Sescom, que teve ali no IP, a nossa reunião regional para adquirir conhecimento e aqui a confraternização, para coroar um dia maravilhoso que foi hoje. Bom, qual que é o papel da Sescrip, que você é presidente, é difícil agora, né? Porque ele é diretor da Sescom e presidente da Sescrip. Qual que é o papel dessas entidades hoje na vida do contador, com todas essas mudanças aí que vem vindo agora, né? Reforma da Previdência, reforma tributária, agora vocês vão apanhar pacas, né? Sozinhos nós não conseguimos nada, nós precisamos de umas entidades que nos representem, que nos dão força. Agora mesmo, com a reforma tributária, o Sescom fez aí, está fazendo um trabalho lindíssimo, onde está apontando que as empresas de serviços contábeis terão 33% de aumento na carga tributária. Então as entidades já estão se organizando para que ninguém, a entidade não é contra a reforma tributária, mas também não pode penalizar somente os prestadores de serviços, isso tem que ser equilibrado. E aí nós precisamos da entidade, essa força, essa união que faz com que a gente tenha força junto ao poder público, né? Municipal, estadual, federal. O papel da Sescrip aqui em São José do Preto é manter os escritórios aqui dentro de um engraçamento, respeitando a questão da ética na condução dos seus trabalhos também, junto aos seus clientes, procurando fornecer uma estrutura, uma forma de que possamos todos melhorar nossas prestações de serviços para com o nosso cliente, trazendo informações, trazendo cursos, né? Então essa é a proposta maior da Sescrip. E poder partilhar também com os companheiros as dificuldades de cada um. Isso é fantástico porque os desafios, tanto do meu escritório como do escritório do Ronaldo, são os meus, mas poder compartilhar esses problemas, isso é fantástico. Somos concorrentes, sim, mas não somos inimigos. Mas estamos aí dificultando a mesma coisa. Nós temos que ganhar nossa clientela pela prestação de serviço, pelo atendimento. Aí cada um tem seu carisma, sua forma de atuação. Bom, mas hoje é dia de festa e eu vou voltar aqui para o diretor social para perguntar tudo o que está acontecendo nessa festa hoje, nesse boi centenário. Hoje nós temos comida muito boa, né? O boi no rolete, vários acompanhamentos. Vamos ter um show muito bom com uma banda muito ótima, né? Banda que já apareceu na TV, Rafa e Nando, que vai nos prestigiar com um show muito bacana mesmo. Vai ter um campeonato, né, Sérgio, de montarinha no touro mecânico. Eu vim caracterizado até para isso. Ah, por isso você está de chapéu. Eu pretendo ganhar esse campeonato, que o prêmio é muito bom. Eu pensei que você fosse começar para incentivar. Ah, sim. Eu não ligo de ser o primeiro, não, mas eu quero ser o vencedor. Quer dizer, hoje é dia de festa mesmo, né, gente? Então vamos festar, né? Obrigada, Sérgio. Obrigado pela parceria, Malu. Estamos sempre juntos. E quem veio prestigiar essa festa bonita é o presidente da Sescom, o Reinaldo. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje um evento maravilhoso, coroando o nosso evento regional hoje que aconteceu. O dia todo um evento de treinamento, evento de reciclagem. Empresários contábeis, os seus colaboradores. Um evento delicioso, muito bom, prestigiado por todos os empresários e contadores da região. Esse é o papel da Sescom? Está atualizando, reciclando? Porque é uma profissão que muda a cada minuto, né? É um dos papéis, né? Outro papel do Sescom é desenvolver a profissão, representar as categorias, né? Nós somos, representamos 60 categorias dentro do nosso Sescom. Somos mais de 100 mil empresas representadas nessas 60 categorias. E temos uma grande oportunidade agora que estamos vivendo, nesses 70 anos, com as reformas que estão acontecendo. Reforma da Previdência concluindo agora. Teremos a reforma tributária. E o Sescom, como representante dessa categoria contábil, temos essa oportunidade. E queremos ser protagonistas com estudos, análises, para que essa reforma seja a melhor reforma tributária possível, para que a gente tenha um Brasil novo, um Brasil que se desenvolva. Então, seja muito bem-vindo, divirta-se na festa, né? E volte sempre. Muito obrigado, agradeço a todos pelo convite. E vamos curtir a festa e coroar esse nosso evento e essa grande festa. Quem também veio prestigiar é a presidente da CRC, a Márcia. Márcia, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. É uma alegria a gente poder estar participando de uma confraternização e uma comemoração tão importante como essa. A gente estava brincando há pouco, dizendo que a Sescrip, 30 anos e Sescom, 70 anos, nós não poderíamos perder esse boi centenário de jeito algum. Eu lembro de você, alguns anos atrás, que você veio aqui para uma convenção ou um congresso e você era vice na época, né? Eu falei, olha que bacana, uma mulher num mundo que, hoje não mais, eu diria, mas bem masculino, né? Ainda, mesmo que a profissão seja quase que 50% de mulheres, a gente tem um teto de vidro, né? Para ser enfrentado. Haja vista que o Conselho Regional de Contabilidade levou 70 anos para ter a primeira mulher eleita na presidência do maior Conselho de Contabilidade do Brasil. Então, para nós, mulheres, é motivo de muito orgulho. Mas o meu compromisso, o nosso compromisso ao assumir essa gestão é com todos. Independe de gênero, né? E qual que é o papel do CRC? O CRC é uma autarquia federal, ele é uma entidade responsável pelo controle, pela fiscalização e pelo desenvolvimento profissional de todos os profissionais da contabilidade. É o maior conselho de contabilidade do Brasil. Olha que bacana. Sensacional, mas hoje é dia de festa. Vamos festar, Márcia? Vamos festar. O boi centenário está esperando nós aí. A gente tem que aproveitar. Obrigada. Eu que agradeço. Eu estou aqui com o Wanderlei da Contep, que é um dos ex-presidentes da Acescrip, né Wanderlei? E ver esse crescimento todo aí, ver essa festa bonita hoje, bacana, né? Não, a festa hoje está linda. O Sérgio, nosso atual presidente, se superou esse ano. Trouxe algumas inovações, juntou com o Sescom. Eu fui presidente por seis anos daqui, né? A gente sente orgulho de ver aonde chegamos. Até porque foi você que passou a bandeira para ele, né? É, fui eu que passei a bandeira para ele. Ele era teu diretor social, foi treinando, né? Para fazer festa. Aliás, ele é mais festeiro do que ele, não existe, né? Gosta de uma festa e os contadores também gostam. O importante é que está todo mundo se divertindo, adorando a festa. Isso é o que importa. E a Contep, Wanderlei? Ah, estamos lá, firme. Programa novo. Adquirimos um programa novo para dar mais eficiência, né? Atender melhor nossos clientes e estamos lá na luta. Wanderlei, parabéns, né? Isso aqui é uma consequência de um trabalho que você fez bem bacana durante seis anos, passando a bola aí para o Sérgio. E vamos festar, né? Vamos festar. A festa está boa, vamos lá. E o prefeito Edinho Araújo está sempre prestigiando a classe contábil, todos os eventos presentes, né? Não podia ser diferente agora aqui no Boa e Centenário. Prefeito, são 70 anos de Sescom, são 30 anos de AssisClip. Essa classe de contabilidade é sensacional, né? É verdade, os contabilistas contribuem de forma decisiva para o desenvolvimento, para a organização da cidade. E o Sérgio é uma figura muito presente em todas as ações públicas e por isso eu venho aqui trazer um abraço a ele e a todos os contabilistas e falar aqui no seu programa é a certeza de que nós vamos falar com todo este segmento que, sem sombra de dúvida, contribui para o desenvolvimento e faz de Rio Preto essa cidade referência nacional. Obrigada, prefeito. Eu que agradeço você, Balu. Um abraço para você. Legenda Adriana Zanotto